E vocês acham que nós nos esquecemos de quando a CBF mandou a gente tirar a faixa de protesto contra a CBF? Na geral, a geral estendeu a faixa de protesto e a CBF, o árbitro da partida, pediu para tirar aquela faixa, para baixar aquela faixa. Isso é uma vergonha. E a partir de agora vamos falar muito sobre a CBF e sobre o que vem acontecendo com o grego. Salve, rapaziada. Ainda sobre o jogo de ontem. O árbitro, o ex-árbitro que estava ali na parte de trás, ali onde o Renato reclamou, que ele que deu a chamada para o quarto árbitro para ser expulsado o Diego Costa. Ele falou para o quarto árbitro que falou para o árbitro de campo. Ali ele não estava, pelo menos no site da CBF, não estava escalado para o jogo. Um dos primeiros problemas é esse. Mas tá, precisa escalar de cima da hora, esqueceu de avisar, beleza. Após a polêmica, após o Renato reclamar, no site da CBF, a função dele de assessor na CBF é trocada para delegado local. Hoje, pelo menos até o momento, se tu pesquisa no site da CBF, tu não encontra mais o nome do senhor Jailson. E aí, o que que estão tentando esconder? Por que mudaram ontem a função, logo após as polêmicas? Em 2019, Sandro Meirahit esclareceu, numa matéria para Globo.com, Globosport.com, esclareceu esse fato, assim, de árbitros locais interferirem nos resultados em algumas situações da partida. Ali ele já esclarecia, eu recomendo a gremistas e de outros clubes também, que tá vindo bastante de outros clubes também, alguns apoiarem, alguns criticarem, lerem essa matéria. Eu vou deixar o link na descrição sobre delegados locais em partidas do Campeonato Brasileiro. A interferência do árbitro de fora, que não estava nem escalado e que é da Federação Baiana, não pode nem existir. Mas mesmo com o motivo que é dado ali, cruzado, quem joga futebol sabe, quem já jogou futebol sabe. Não precisa nem ter sido profissional para saber como é que funciona o futebol ali, tu tá no, né? Imagina o Carioca, por exemplo, que é jogador de futebol. O Carioca é acostumado a falar a cada um segundo um palavrão. E até mesmo ontem foi fixado no próprio jogo, o Héberto Ribeiro, quando toma o amarelo ali, manda o juiz tomar lá naquele lugar. Isso acontece em todo jogo. Muita gente tá falando, principalmente colorados, alguns gremistas que, né? Mas principalmente colorados e outros clubes e tudo mais, falando sobre o Renato que tá tirando foco e principalmente jornalistas falando que o Renato tirou foco porque não sei o quê. Pra começar, o Renato vinha de três vitórias seguidas. De um grande jogo contra o Atlético Paranaense, de um jogo seguro em casa contra o Cuiabá e de um grande jogo lá na Batalha de La Plata. Não tinha porquê o Renato desviar foco nenhum. O Grêmio perdeu de um a zero no Bahia. Não tem esse, ai, desviar foco. Se tivesse perdido de um monte, alguma coisa. Por que o Renato iria desviar foco? O Renato nunca perdeu na carreira? O Renato já perdeu jogos piores e não precisou desviar foco. O Renato é muito bom em desviar foco. É muito bom em proteger o grupo. É muito bom. Mas o ato de ontem tem que ser visto como um protesto. E o Renato está muito certo. Gremistada, vamos se unir. Vamos entender o tamanho do protesto que o Renato fez pela gente. Defendeu o nosso clube. Ai, Renatista, ai não sei o quê. O Renato ontem uniu muita gente. Uniu muito o gremista. Tá faltando tu, talvez. Tá faltando tu entender o que aconteceu. Já são roubos e roubos. Anos e anos o Grêmio sendo prejudicado. Ontem foi só a ponta da iceberg. O ano passado o Grêmio faltou dois pontos. E teve um roubo claríssimo em Itaquera. Tanto que foi claríssimo que a própria CBF afasta o juiz. Assumindo o erro. Assumiu o erro. Quem afasta o juiz assumiu o erro. E faltaram dois pontos para o Grêmio. Ah, o Miro teve incompetência. Não, mas a gente está falando sobre o fato. O fato. Teve problema. O Grêmio podia ter ganhado. Podia ter conseguido ganhar outros jogos. E não depender daquele. Mas não é porque o Grêmio não foi. Não conseguiu ganhar outros jogos. Que aquele roubo foi. Ah, não. Ah, tá. O nosso problema é esse. Não é, mas ontem. Ah, mas o Bahia jogou melhor. Não, mas não era para estar lá dentro de campo o juiz. E não se dando ainda por só aquele fato. Quanto ao delegado ali da partida. Ele assina a súmula como delegado. Ele é colocado pós-jogo como delegado da partida. Mesmo que fosse estranho um delegado ser da Federação Baiana. Entendeu? Fazer parte da Federação Baiana. Sendo que a gente jogou ontem contra o Bahia. Muito estranho ser do mesmo estado. E ainda interferir em lances assim. Quanto a alguns falando. Ah, mas a gente foi roubado não sei quando. Agora vocês estão começando a colher e ser roubados. Cruzado. Vamos lá. O Grêmio em 82. Teve um brasileiro tirado. O jogador do Flamengo tirou com a mão dentro da área. E o futebol não começou a partir dos anos 2000. Para quem está querendo dizer sobre. Ah, lá o Inter. Não sei o que. Os rivais estão falando. E vamos lá, Cruzado. Eu agradeço. Acho que assim. A gente tem que agradecer todos os brasileiros. Os adversários que estão se unindo. A gente. Até mesmo o Colorado. Entendeu? Tem o Colorado que usa algumas coisas. E quer cornetar. Agora aguenta. Não sei o que. E tem o Colorado que sabe entender. Tem outros torcedores. Os próprios torcedores do Bahia. Tem uns que falam. Ah, se for chorar, manda áudio. E tem uns que sabem entender que não se trata do Bahia. O Renato até diz no final do jogo. O Bahia mereceu vencer. O Bahia jogou melhor. Mas uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Então, gente. Grêmistada. Vamos se unir. Renato ontem defendeu o Grêmio. Ah, mas é pouco. É pouco porque o Grêmio tem que fazer. Tem que gritar. Tem que falar. Tem que falar ainda. Tem que falar mais. Tem que fazer nota. Tem que ir para a imprensa. Por quê? Porque não pode um clube ser assaltado como foi no passado. E as coisas não mudam, né? Eu sei. Não é só o Grêmio. A arbitragem é ridícula. E a gente sabe. Não é só o Grêmio. Mas não pode a gente ser assaltado como foi no passado. Começar tendo um lance ridículo contra o Grêmio também no primeiro jogo. Não pode o Kahneman tomar amarelo no banco de reservas como tomou no jogo passado. Não pode um delegado ali que nem descalado estava para o jogo avisar o quarto árbitro de uma fala do Diego Costa que ele viu. Não pode. Não pode nem estar ali. Não pode estar interferindo. Entendeu? Então o Grêmio tem que falar sim. O Grêmio tem que falar sim. E gremista Justino, tu não ajuda o Grêmio. Tu não ajuda o Grêmio. Pelo menos nessa situação tu não ajuda o Grêmio. Grêmio dizendo, ai porque o Renato, o Renato cometeu um ato antidesportivo caindo na fala de alguns jornalistas isentos e alguns até do outro lado. E alguns até são, odeiam o Renato porque queriam ter o Renato, queriam ter um símbolo como o Renato defendendo o clube deles. Queriam ter um Renato no clube deles e não tem. Então, gurizada, vamos se unir. Vamos se unir que o Grêmio precisa da nossa união. O Grêmio que é muito grande. O Grêmio, ah mas o Renato saiu só porque não sabe perder. O Renato foi assaltado em Itaquera e não saiu do campo. Renato foi assaltado contra o Vasco e não saiu de campo. Foi um ato de basta, foi um ato simbólico de sair de campo. Muito obrigado às mensagens de torcedores de outros clubes que se alinham a nós. Ah, os corneteiros de outros clubes que dizem mandar hoje, não sei o que, não sei o que. É do jogo, mas quando vocês forem roubar, pode ser né. Pode ser que ninguém vá dar ouvidos. Sempre fiz vídeo aqui, não tirando totalmente o que o Textor tá falando. Sempre fiz vídeo aqui, falando que tem que ser investigado, tem que ser visto. Porque tem muita gente tirando o Textor pra bobo, pra trouxa e tal. Só que, tá, e aí a investigação, beleza. Se não for verdade as coisas que ele tá falando, tem que ser punido ele. Porém, acusações graves assim, tem que ser pelo menos investigadas. E gurizada, é o Grêmio mais uma de tudo. Vamos se unir.